Negra, bola passa ali pelo Genrique, sobra para a América, foi esperta agora, passa dentro da jogada, Zerbendo, menteu para Luiz, é um bom bandido, entrou pela área, ajeitou para Juninho, pode bater para o gol, atenção, passe com qualidade para Benítez, batão, girou, marco, mas em posição de impedimento. Está dando impedimento, o gol do América, esperou a efeito para a jogada, como é de praxe aí, não valeu o gol do América, será que vai consultar o Val, não? Marefe entrando em campo na Rádio de Verdades. Todo gol checado, Enio, vamos ver aí, tinha um jogador lá no alto do vídeo, é o que possivelmente poderia dar condição ao Benítez, vamos ver lá na hora do passo do Juninho, né? Gol legal, Enio, gol legal, tem um jogador dentro da área, tem um jogador dentro da área, dando condição, gol legal. Então é gol, grite comigo, torcendo do Americano, marcou, 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 gol! É o segundo do Coelhão, é o segundo do Coelhão, é o segundo do Coelhão, aos nove minutos da etapa final, amplia a vantagem, o América aqui no Manduzão. Dois para o América, zero para o Pousa, alegre o Coelhão, tá rindo a toma, comemorando, vibrando de bem com a vida, é gol do América, Belítez, depois de um passe genial do Juninho. Oh, Adilson Martins! Uma jogada rápida do ataque do América, Felipe Azevedo, Aloysio, foi bandido na esquerda, ele viu a penetração do Juninho pelo meio, lançamento para o Juninho, entre a zaga do Pouso Alegre, o Juninho deu um tapa na bola, e colocou o Benítez, o homem, elemento surpresa, ele só deu um tapa, tirou do goleiro, do goleiro Cairo, e tocou a bola para o fundo das redes. Benítez, Benítez aumenta, aqui no Manduzão, o América faz dois a zero. Benítez, 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 Ben